E aí galera, hoje é 21 de abril, se liga no sonho, isso mesmo, feriado nacional, dia de Tiradentes, o herói nacional. Vocês sabem quem foi Tiradentes? Por que hoje em dia é feriado nacional? E por que ele é considerado herói nacional? Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês algumas semelhanças entre Tiradentes e Jesus Cristo. Como por exemplo, vocês sabiam que Tiradentes também reuniu 12 e somente ele foi executado? Além disso, acredito que não saibam que Tiradentes também teve seus Judas Iscariotes. Então vamos ver que parada foi essa. E no século XVIII, no Brasil, mais precisamente no ano de 1720, o Brasil já tinha seu herói, Felipe dos Santos. Inclusive, teve uma revolta com seu nome, Revolta de Felipe dos Santos, no município de Minas Gerais, Vila Rica, atual Ouro Preto. Então, o que é que Felipe dos Santos pretendia com essa revolta? Era se livrar justamente dos impostos, se livrar do julgo, do domínio da cura portuguesa em relação ao Brasil enquanto colônia de Portugal. E devido a isso, teve como punição o esquartejamento em praça pública. Até aí, tínhamos esse herói, Felipe dos Santos, que realmente foi punido por pregar a liberdade do Brasil em relação ao domínio português. Esse bonitão que vocês estão vendo aí, Joaquim Silveiro dos Reis, ele foi o Judas Iscariotes de Tiradentes. Foi ele quem delatou Tiradentes e os seus compatriotas republicanos a respeito da Confidência Mineira. Assim como o Judas Iscariotes teve a recompensa, ele também exigiu algumas recompensas financeiras. Só não se sabe se foram cumpridas ou não. Então, ele exigiu o perdoamento de dívidas fiscais, exigiu o quanto em dinheiro, uma casa, entre outras coisas. Além disso, pessoal, outra curiosidade em relação a Tiradentes é que ele não tinha cabelos grandes e ele não tinha barba grande. Como ele era um alférez, uma espécie de segundo tenente do Exército Brasileiro, ele entrou com regime militar, o máximo que ele poderia ter era um bigode. E algumas fontes históricas demonstram que ele era careca, magro, alto, inclusive feio. Então, ele foi enforcado na Praça da Lamputosa, atual Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. E ele saiu em cortejo como se fosse uma via cruzes mesmo. Lá onde hoje se situa o Palácio Tiradentes, onde a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, até o local do seu enforcamento, Tiradentes, teve também a sua via cruzes. E quem pintou esse quadro foi um cidadão chamado Décio Vilares. Essa obra que vocês estão vendo ao lado do vídeo, é uma obra do artista Pedro Américo. Isso mesmo, Pedro Américo é aquele artista ligado ao Império, que fez a obra do Grito do Ipiranga, que fez a obra da Batalha do Havaí. E nesse momento ele estava lá em Florença, pintando outra obra do Império Brasileiro. E o que é que acontece? Ele recebe a notícia, acho que alguém deve ter mandado um WhatsApp, deve ter feito uma ligação, mandou lá um Twitter pra ele lá, com a seguinte manchete, Proclamada a República no Brasil. Então na mesma hora ele pensou, Bom, eu trabalho a serviço do Império, então não vai pegar bem. Mas ao contrário, em 12 dias, galera, ele produziu essa obra, que é Tiradentes, enforcado e esquartejado. E nós sabemos que Tiradentes, ele ficou com a sua cabeça exposta em uma praça pública, onde hoje é Ouro Preto. E depois de algum tempo dessa cabeça dele exposta, ela foi roubada. Isso mesmo, roubaram a cabeça de Tiradentes, lá na cidade de Minas Gerais, Ouro Preto. Galera, não foi a morte que transformou Tiradentes em um herói. Como nós vimos, tínhamos outro herói. Porém, esse outro herói, antecessor Tiradentes, ele não era republicano. E Tiradentes foi republicano. Então, a morte dele de início chocou, tanto que a Coroa Real Portuguesa se manifestou sobre isso na época, mas enfim, acabou. A galera ficou pianinha, ficou esquecido. Daí, os militares pegaram Tiradentes para ser o herói da Proclamação da República, porque ele era republicano. É tanto que Tiradentes só foi reconhecido como tal 98 anos após a sua morte. E o feriado de Tiradentes, de 21 de abril, ele só ocorreu a partir do ano de 1890. Logo, nós sabemos que a Proclamação da República foi um golpe de Estado dos militares sob o governo do João Pedro II. Então, os militares é quem, digamos assim, propagaram Tiradentes como republicano. Então, ele foi criado, foi, digamos assim, surgido, emergido, foi ungido para ser o herói. Nós temos o Felipe dos Santos, mas aproveitaram Tiradentes por ele ser um militar, por ele ser um alférez, e que por isso, hoje em dia, se comemora o feriado nacional de Tiradentes. Qualquer dúvida, galera, se gostaram, deixa o seu comentário aqui embaixo, aqui no vídeo. Tchau. Tchau.